Em um planeta muito distante chamado de Planeta Vegeta, um jovem guerreiro da raça dos Saiyajins acaba de nascer. O seu nome é Kakaroto. Por ter um nível de poder muito baixo, Kakaroto será enviado para um planeta fraco para que ele possa conquistar o local. Mas essa não é a história desse pequeno garoto. Essa é a história de como seu pai enfrentou uma solitária batalha contra o Imperador do Universo. E continuando nossa interminável série de Dragon Ball aqui no canal, hoje é dia do especial Bardock, o pai de Goku, e também do episódio Bardock, que de certa forma é uma continuação. Se você quiser mais conteúdo de Dragon Ball aqui no canal, vou deixar a playlist no card aí em cima e também na tela final. Já trouxe aqui a história completa de Dragon Ball e também a história de todos os filmes. Tenho certeza que se você é fã de Dragon Ball, vai querer ver esses vídeos. Ah, e não deixa de se inscrever no canal e compartilhar o vídeo, porque o seu apoio é fundamental para o meu crescimento aqui no YouTube. Agora, sem mais enrolação, bora para o vídeo. Em um planeta chamado Kanasa, os Sayajins estão destruindo tudo, aproveitando a lua cheia para liberar o seu verdadeiro poder. Os Sayajins são enviados a diversos planetas para eliminarem todas as formas de vida, deixando o planeta pronto para ser vendido. Os habitantes do planeta Kanasa estão sofrendo esse extermínio. Infelizmente, contra o poder dos Osaros, eles não podem fazer nada. O seu lar é tomado por essa raça de guerreiros malignos. Com o fim da batalha, Bardock e o seu grupo, os Sayajins que foram enviados até ali para dominar o local, descansam antes de retornarem ao planeta Vedita. Apesar que Bardock não está muito feliz em voltar ao planeta. O seu segundo filho acabou de nascer, o Kakaroto. E por ser um guerreiro de classe baixa, Bardock não tem muito interesse nele. Apesar que Bardock também é um guerreiro de classe baixa. De qualquer forma, eles foram enviados até ali a mando do Imperador Frieza, que comanda a raça dos Sayajins enviando os guerreiros para determinados planetas com o motivo de conquistá-los e depois vendê-los. Só que Bardock acha estranho eles terem sido enviados para o planeta Kanasa, já que esse não é um planeta muito bom. Só que Toma, seu companheiro, diz que há um rumor que nesse planeta há um tipo de poder psíquico especial. E Frieza queria saber se isso era verdade ou não. Por isso, a melhor forma de descobrir era dominando o planeta. De repente, um sobrevivente chamado Toro aparece do nada. Ele está quase morto e mesmo assim ataca os Sayajins. O sobrevivente parte para cima de Bardock e acerta sua nuca, deixando o Sayajin inconsciente por alguns instantes. Porém, Toro é atacado por Pabuki, que joga ele para longe. E logo em seguida é incendiado pelo ataque de chamas de Toma. Quando Bardock se levanta, ele tenta atacar o Toro. Mas Toro diz que ao acertar a nuca de Bardock, o Kanasaijin passou uma habilidade de ver o futuro para o Sayajin. E isso o fará ver o fim de sua própria raça. Bardock não entende nada que Toro está falando. Esse poder é também a maldição que Toro deixou para o Sayajin, que logo serão exterminados, assim como eles fizeram com todos os habitantes do planeta Kanasa. Sem acreditar no que o inimigo estava falando, Bardock ataca, finalmente o matando. Só que logo em seguida, Bardock cai no chão desmaiado. Enquanto isso, em algum outro lugar, o príncipe do Sayajin está em treinamento com o Saibamans. Ele está sendo observado por Nappa e alguns outros soldados. Mesmo sendo apenas uma criança, Vegeta já nasceu com um grande poder. Por isso, ele trabalha diretamente sobre as ordens de Frieza e é mandado para planetas fortes que o Imperador deseja conquistar. Atualmente, Frieza está na sua nave acompanhada por Dodoria e Zarbon. Zarbon relata que os Sayajins enviados para o planeta Kanasa conseguiram conquistar o local, mostrando que atualmente os Sayajins têm feito um ótimo trabalho para o Imperador. Porém, para Zarbon, os Sayajins ainda podem indicar um problema para eles no futuro. Dodoria disse que o planeta Kanasa era alvo do exército de Frieza há muito tempo, e os Sayajins conseguiram conquistar o local rapidamente, provando que a força dessa raça está aumentando. Para eles, os Sayajins podem acabar ameaçando o reinado de Frieza. As palavras de Zarbon e Dodoria deixam o vilão em alerta. Frieza sabe o que precisa ser feito para impedir que os Sayajins se tornem um problema ainda maior. O príncipe Vegeta aparece. Ele foi até ali para avisar o Imperador que está indo para outro planeta. E apesar dos alertas anteriores de Zarbon, Frieza não se preocupa, já que diferente dos outros Sayajins, Vegeta, além de ser muito forte, também é fiel a ele. Alguns dias se passam, Bardock foi levado de volta ao planeta Vegeta para se recuperar. Enquanto estava na cápsula de regeneração, Bardock começa a sofrer os efeitos da habilidade que Toro passou para ele. Por isso, Bardock tem várias visões. Ele vê um planeta sendo destruído. Também começa a ver o futuro de seu filho Kakaroto vivendo em um outro planeta. E também vê a morte de seus companheiros. Tudo o que Bardock está vendo é o inevitável destino do planeta Vegeta e da raça dos Sayajins. Enquanto Bardock estava se recuperando, os seus companheiros foram ordenados a ir até o planeta Mitch. Quando Bardock desperta, ele ainda está confuso com tudo o que ele tinha visto. Um dos cientistas diz a Bardock que seus companheiros foram enviados ao planeta Mitch. Então Bardock decide ir até lá também, porque ele acredita que seus amigos estavam se investindo sem ele, conquistando outro planeta. Enquanto ia em direção a sua nave, Bardock passa pelas incubadoras onde seu filho Kakaroto está. Ao ouvir o choro da criança, novas visões aparecem, mas Bardock ignora tudo e vai embora. Lá no planeta Mitch, as coisas não estavam indo como os Sayajins esperavam. Toma e os outros estavam sendo mortos pelo exército de Frieza. Dodora foi enviado para preparar uma armadilha. Ele diz a Toma que essa foi uma ordem diretamente de Frieza. Mesmo que os Sayajins tenham sido fiéis ao Imperador e sempre obedeceram suas ordens sem questionar, o que eles receberam em troca foi traição. A verdade é que Frieza estava com medo dos Sayajins e tentou eliminar primeiro aqueles que potencialmente poderiam dar mais trabalho. Como o grupo de Bardock estava demonstrando grande potencial de força, eles foram o primeiro alvo do vilão. Quando Bardock chega no planeta, o local já está completamente destruído. Os habitantes mortos. Bardock imagina que o seu grupo tenha feito isso. Usando o rastreador para localizar a energia deles, Bardock vai ao encontro de seus amigos. Porém, o que Bardock encontra não era o que ele esperava. Todos os seus amigos foram brutalmente atacados e deixados para morrer. Toma é o único que ainda está vivo, porém mal consegue se mexer. Quando Bardock o encontra, Toma diz que eles foram atacados a mando de Frieza. O Imperador traiu eles. Toma fala que Bardock precisa voltar ao planeta Vegeta e avisar todos. Se eles não lutarem, Frieza irá destruir toda a raça dos Sayajins. Ao ver o que tinha acontecido com seus amigos, Bardock promete vingança contra o Imperador. O problema é que Dodora e os outros soldados ainda estavam no planeta Mith. Bardock ataca os soldados menores. Por causa da batalha no planeta Canassa, Bardock teve seu poder aumentado consideravelmente, ficando bem mais forte que antes. Mesmo sendo Sayajin de classe baixa, ele consegue derrotar todos os soldados sem muitas dificuldades. Só que Bardock começa a ter visões de seu filho novamente, o que faz ele perder a concentração na luta. E por isso, ele acaba sendo atacado. As visões de Bardock estão mostrando pra ele a batalha que seu filho vai ter contra o Príncipe dos Sayajins. Mesmo sendo atrapalhado por essas visões, Bardock ainda é capaz de se livrar dos ataques dos soldados e acaba com eles. Porém, ainda restava Dodoria. Dodoria é um dos generais de Frieza. Ao lado de Zarbon, eles estão dentre os soldados mais fortes do exército. E com um único ataque, Dodoria derrota Bardock. Nesse momento, Dodoria recebe o chamado de Zarbon, dizendo que ele deve retornar pra nave principal. Todos estão indo para o planeta Vegeta. Então Dodoria vai embora. Só que o golpe que Dodoria usou não foi capaz de derrotar o Bardock, já que os corpos de seus amigos serviram de escudo humano pra ele. Enquanto isso, lá no planeta Vegeta, o filho de Bardock está sendo enviado para um planeta especial. Como seu poder de luta é muito baixo, ele vai ser enviado para um planeta fraco, que ainda está em desenvolvimento. Dessa forma, Kakaroto poderá crescer e aprimorar suas habilidades antes de conquistar o local. Ao mesmo tempo, a nave de Frieza estava se dirigindo até o planeta Vegeta. Eles identificam que Bardock ainda estava vivo, e também está retornando para o planeta. Mas, pra Frieza, não era um problema, já que o alvo deles é o próprio planeta. O que quer dizer que Bardock terá o mesmo destino que o resto da raça. No caminho até o planeta, a nave de Bardock passa por outra nave. Aquele era o seu filho, que estava indo em direção ao planeta Terra. E de acordo com as visões de Bardock, se realmente tiveram corretas, isso quer dizer que Kakaroto vai crescer e se tornar alguém forte. De qualquer forma, agora ambos seguem destinos separados. Quando Bardock chega ao planeta Vegeta, ele é recepcionado por alguns guardas que dizem que ele acabou de perder a partida de seu filho, que foi enviado para a Terra. Igual as visões de Bardock. Nesse momento, Bardock percebe que suas visões realmente estão acontecendo. Isso quer dizer que seu planeta está em perigo. Bardock corre para tentar alertar os outros Saiyajins. No meio do caminho, ele acaba desmaiando devido aos ferimentos que sofreu na batalha contra Dodoria. Mas, novamente, ele tem visões do futuro. Agora que ele entende o que está acontecendo, as visões estão mais claras em sua mente. Aquilo que o Kanar Seijin disse a ele não era loucura. O futuro estava acontecendo exatamente da forma que Bardock viu. Os Saiyajins estão prestes a serem destruídos. Só que Bardock ainda não desistiu. Ele ainda acredita que é capaz de salvar seus companheiros. Porém, existe um pequeno detalhe quanto aos guerreiros Saiyajins. Os Saiyajins eram leais à Frieza. E eles trabalhavam para o vilão porque gostavam de invadir e conquistar planetas. Eles não eram obrigados. Na verdade, trabalhar para a Frieza era tipo ter o emprego dos sonhos. Então, quando Bardock apareceu todo machucado dizendo do nada que eles precisam derrotar a Frieza antes que o vilão deixe o planeta, claro que ninguém acreditou nele. Até porque isso é algo que nem mesmo Bardock acreditaria se não tivesse visto seus companheiros mortos. Com raiva por ninguém ter acreditado nele, Bardock deixa todo mundo para trás. Ele vai lutar, nem que seja sozinho. Enquanto corria, novamente Bardock tem uma visão. Dessa vez, parece mais real do que antes. Ele não está só vendo, mas é como se ele estivesse no local de sua visão. Em um planeta completamente diferente. Onde ele vê novamente o seu filho e também o Imperador Frieza junto com a destruição desse planeta. Quando a visão acaba, Bardock se prepara para a chegada de Frieza. A nave do Imperador já está se aproximando. Bardock decide que vai mudar o seu destino e parte para o combate. Não importa se ele vai fazer isso sozinho. Ele não vai permitir que Frieza deixe o seu lar. À medida que Bardock se aproxima da nave, o exército de Frieza também é enviado para parar o avanço do Saiyajin. Bardock consegue avançar através do exército sem nenhuma dificuldade. Por causa disso, Frieza decide agir. Sem se importar com seu próprio exército, Frieza decide dar um fim em tudo. Bardock ainda tenta fazer algo, mas o futuro não pode ser alterado. Assim como os canais Saiyajins já tinham previsto a sua própria aniquilação pelas mãos dos Saiyajins, Bardock já tinha visto sua raça ser aniquilada e não havia nada que ele poderia fazer além de aceitar o destino. Frieza ataca Bardock, seus próprios soldados e o planeta. Mas enquanto era tomado por toda aquela energia, Bardock teve uma última visão. O seu filho Kakaroto enfrentará Frieza no futuro. Ele será o responsável por vingar o Saiyajins. E esse foi o momento em que o planeta Vegeta foi destruído quase extinguindo a raça inteira. O príncipe do Saiyajins, Vegeta, que não estava em seu planeta natal, sobreviveu junto de seu braço direito, o Saiyajin Nappa. Ele foi informado que o planeta Vegeta foi destruído devido ao impacto de um meteoro e todos os habitantes foram mortos. Mas, Vegeta não se importa com isso. Na verdade, ele está mais interessado em continuar conquistando planetas. E o filho de Bardock, Kakaroto, chegou até a Terra, onde ele foi encontrado por um velho senhor chamado Son Gohan, que adotou aquela criança como seu neto e deu o nome de Son Goku. E foi assim que o destino de Goku foi traçado para ele se tornar o guerreiro mais poderoso do universo. Porém, a história de Bardock não chegou ao fim com a destruição do planeta Vegeta. Bardock acorda assustado sem saber o que está acontecendo. Ele não entende como ainda pode estar vivo depois de ter sido atingido pelo ataque de Frieza. Bardock percebe que o local onde ele está agora lembra bastante o planeta Vegeta, apesar de que esse planeta ainda parece estar em desenvolvimento. De repente, um ser chamado Ipana, que é o doutor da vila, e o seu filho Barry aparecem. Ipana está responsável por cuidar dos ferimentos de Bardock. O doutor coloca o medicamento no braço do Saiyajin e diz que esse é um remédio especial do planeta Planta. Ao ouvir esse nome, Bardock se lembra que Planta era como o planeta Vegeta era chamado no passado, antes de ser dominado pelos Saiyajins. Além disso, o remédio que Ipana aplicou em seu braço lembra bastante o líquido das cápsulas de regeneração que os Saiyajins usavam, e Bardock acredita que de alguma forma ele foi enviado para o passado. Enquanto conversavam, uma nave que lembra muito a nave de Frieza pousou no planeta, e logo um ataque começa. Como os seres do planeta Planta não são guerreiros, eles não têm como se defender. Os soldados que foram enviados até ali estão trabalhando em nome de um pirata espacial chamado Chile. Bardock aparece para impedir a destruição do local, e sem perder tempo ele ataca os soldados. O Saiyajin não tem dificuldade em derrotar os dois, e assim ele é declarado o salvador da aldeia. Apesar que Bardock não é muito amistoso com todos, já que ele só queria aquecer o seu corpo derrotando os soldados. Por isso que depois da luta ele vai embora para processar tudo o que aconteceu. Bardock vai até uma caverna para se isolar e tentar lembrar de algo após ele ter sido atingido pela supernova de Frieza. Mas a única coisa que ele sabe é que ele foi pego na explosão e acordou nesse planeta. Só que mesmo se isolando, o filho de Ipana continua visitando o Saiyajin. Tanto para levar remédio quanto para levar comida, já que Barry gostou de Bardock. Mesmo com o Saiyajin tratando todo mundo mal. Só que depois de alguns dias, Bardock também passou a se apegar ao pequeno Barry e até gostava de sua companhia. Enquanto isso, em algum lugar no espaço, já passou algum tempo desde que os soldados foram enviados para dominar o planeta Planta. E desde então eles não retornaram. Por isso, Chilled decide levar sua nave até lá para ver o que está acontecendo. E não demora muito para Chilled e seus capangas aparecerem no planeta. Só que eles fingem ser da Polícia Universal, futuramente conhecida como Patrulha Galáctica. Eles dizem que estão atrás de dois fugitivos que foram vistos indo em direção a esse planeta. Sem saber de nada, os habitantes do planeta Planta falam que esses fugitivos foram derrotados por um forte guerreiro chamado Bardock. Por sorte, Barry ficou com medo e chega primeiro até Bardock, dizendo que algumas pessoas apareceram procurando por ele. De repente, a vila começa a ser destruída e Bardock, se lembrando de seus antigos companheiros, decide lutar para proteger o lugar. Chilled e seus homens estão destruindo tudo. Chilled tenta pegar de pana o remédio especial, mas por sorte o Bardock aparece e ataca os capangas do vilão, derrotando todos eles rapidamente. Quando Chilled se revela, Bardock pensa que ele é o Frieza e fica com raiva partindo para cima sem hesitar. Isso faz Chilled ficar irritado e contra-ataca contudo. O poder de Chilled é muito superior, ele consegue dominar totalmente o Sayajin. Bardock continua repetindo o nome de Frieza, mas Chilled não tem ideia de quem ele está se referindo, até que finalmente Chilled se apresenta. E é quando Bardock percebe que esse deve ser um antepassado do Frieza. E Planta tenta ajudar Bardock, mas não consegue fazer muita coisa. Bardock também não é páreo para o vilão. Quando Chilled está prestes a finalizar o Sayajin, Barry corre para ajudar. Isso deixa Chilled irritado com tanta gente fraca aparecendo. E em vez de atacar o Bardock, ele direciona seu ataque para o Barry. O problema é que isso desperta a fúria de Bardock por se achar tão fraco. Ele não conseguiu salvar seus companheiros no Planeta Myth. Não conseguiu salvar sua raça de ser destruída no Planeta Vegeta. E agora, ele não conseguiu nem salvar o pequeno Barry. Se ele não fosse tão fraco, ele poderia ter mudado o destino. A raiva de Bardock aumenta cada vez mais, liberando todo o poder Sayajin adormecido dentro dele. E assim Bardock se transforma no Super Sayajin. O poder está transbordando, e agora Bardock vai vingar a todos. Chilled começa seu ataque, mas dessa vez, a força do vilão não é nada. Comparada de Bardock. Aos poucos, Chilled vai ficando desesperado, sem entender como esse guerreiro é capaz de ser tão poderoso. Bardock revela que ele é um Sayajin. E esse é o seu verdadeiro poder. Bardock ataca violentamente o vilão, que já não consegue fazer mais nada. Isso faz Chilled ficar com medo do Sayajin. E por isso, ele dispara uma supernova contra o Planeta para destruir o local. Só que dessa vez, Bardock tem força suficiente para contra-atacar. O golpe de Bardock supera o de Chilled, enviando o vilão para fora do Planeta e salvando a todos. Porém, Chilled não foi morto. Ele foi encontrado pelos seus capangas, que o levaram de volta para a nave. Mas o vilão estava em estado crítico. E antes de morrer, Chilled diz aos seus soldados para avisarem a sua família sobre o guerreiro Sayajin. O que no futuro, levaria seus descendentes a temerem essa raça. De volta ao Planeta Planta, Barry acorda depois de ter sobrevido ao ataque. E vê Bardock indo embora rumo ao horizonte. Surgindo assim, a lenda do Super Sayajin. Apesar de terem mudado bastante a história de Bardock no cano de Dragon Ball, eu ainda gosto dessa versão, mostrando que ele foi o Sayajin que deu início à lenda. Mesmo que não faça sentido todo esse lance de viagem no tempo. De qualquer forma, o que vocês acharam desses dois especiais? Deixem aí nos comentários. E não esqueçam de se inscrever e compartilhar, porque isso ajuda demais. E se você quiser ver a versão canônica da história de Bardock, eu vou deixar o vídeo que eu conto toda a história da franquia de Dragon Ball. Tenho certeza que vocês vão curtir. Valeu por ter assistido até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Se cuidem!